Item 4, processos 4.8.500, 46.80, 2012 e 78. Resultado da audiência pública nº 93 de 2012, instaurada com vistas a colher subsídios ao resultado da revisão da tarifa atualizada de referência, com vigência de 1º de janeiro de 2013 a 31 de dezembro de 2013. Diretor relator, doutor Romeu Donizete Cofino. A Lei nº 7.990, de 89, em seu artigo 1º, estabeleceu uma compensação financeira aos estados e municípios pelo aproveitamento de seus recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica. Na sua regulamentação, estabeleceu-se como competência da ANEL a definição desses valores. E o Decreto nº 3.739, de 2001, criou a tarifa atualizada de referência, denominada TAR, que multiplicada pelo montante de energia de origem hidráulica, efetivamente verificada em megawatt-hora, geraria o valor total da energia produzida para fins de compensação financeira. Na resolução 66, de 2001, da ANEL estabeleceu que a TAR seria reajustada anualmente com base em indicador econômico ajustado às especificidades do serviço de energia elétrica e procedimento de revisão a cada quatro anos. Assim, promoveram-se revisões em 2004 e 2008, com homologação dos valores de R$ 52,67 por megawatt-hora e R$ 62,33 por megawatt-hora, respectivamente, no caso 2004 e 2008. A resolução normativa 509, de 2012, aprovou o submódulo 6.6 e 5.9 do PRORET, que consolidam a regulamentação dos procedimentos de cálculo da TAR e do encargo setorial ou compensação financeira pela utilização de recursos hídricos. A AP 93, de 2012, ficou aberta entre 8 de novembro e 7 de dezembro de 2012 e colheu três contribuições para o cálculo da revisão da TAR. É o relatório. A Procuradoria já se manifestou também sobre espaço análise. Com o resultado geral da audiência pública, as contribuições da ASTT, a Companhia Energética de Minas Gerais, CEMIG, e a Associação Brasileira de Produtores Independentes de Energia Elétrica, a PIME, sugeriram que fosse excluída da base de cálculo da TAR a contribuição à CCE, com base na mesma lógica que leva à exclusão da contribuição à ONS. Entretanto, o artigo 12 do Decreto 5.177, de 2004, que criou a CCE, determina que os custeios administrativos e operacionais da CCE decorrerão de contribuições de seus agentes, entre outros, sendo vedado o repasse em reajuste tarifário. Adicionalmente, essa contribuição já foi feita e negada em outras duas ocasiões, sendo a primeira na revisão da TAR de 2008 e na aprovação do submódulo 6.6 do PRORET, que define a metodologia de cálculo da TAR. Por outro lado, merece provimento o pleito de captura dos efeitos das medidas instituídas pela medida provisória 579-2012, considerando os novos custos de energia hidrelétrica advindos da renovação das concessões. Assim, esse ponto será deliberado por esta diretoria em momento oportuno, em processo específico. Por fim, a PIN e a STET sugerem, para efetuar o rateio das compras de energia, ou seja, contratos, utilizar como critério de rateio a garantia física dos empreendimentos, em megawatt médio, e não a geração verificada, em megawatt hora, já que seria a garantia física, a comprovação física do lastro de venda de energia, o que pareceria mais adequado para o caso. Esta contribuição decorre do fato das compras de energia de geradores que possuem mix de geração hidráulica e térmica têm sido considerado o total da geração realizada no período em análise. Destaco, entretanto, que na maioria dos leilões de energia existentes, os geradores podem ofertar a energia sem explicitar o laço. Dessa forma, o produto entregue pode ser tanto de fonte hidráulica quanto de térmica. Todavia, o preço de venda ofertado no leilão é único, independente de fonte da geração. Assim, a exclusão do montante de energia térmica do cálculo em nada afeta o preço médio da energia daquele gerador. Dessa forma, acata a proposta da SRE para que a contribuição também não seja aceita. Passa o dispositivo de voto. Do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação da resolução homologatória que fixa o resultado da revisão tarifária atualizada de referência, tarifa atualizada de referência, está no valor de R$ 75,45 por negócio de hora, com vigência a partir de 1º de janeiro de 2013. Eu voto. Em discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator, dito e decidido pela aprovação da resolução homologatória que fixa o resultado da revisão tarifária atualizada.